Basta-me fazer duas atuações mais seguidas Eu começo mesmo a relativizar tudo Eu começo a pensar O texto se calhar tem que ser todo mexido outra vez E não sei o que E nesse caso é a minha melhor É que me segura disso, tem calma Veste num sítio a atuar para quatro pessoas E da outra vez eram lá uns velhotes Não tem nada a ver Vais experimentar outra vez o texto com calma Porque já funcionou várias vezes Não vai segurando ainda esse aspecto Porque eu acho que as pessoas não percebem A fragilidade que os comediantes têm Que é as coisas correrem mal E nós ficarmos, muitos de nós A grande maioria diria Com quem falei, o Yuri Cabral Olha, falei sobre isto com o Yuri Cabral E ele disse a mesma coisa Correu mal E eu fui para o carro Eu ia chorar Estão a ver como é que aquilo foi Eu estava uma pilha de nervos Ninguém se riu de início Eu pensei, esquece Isto não é para mim Acho que foi aqui com o Hugo Soares Eu acho que estava para fazer um documentário Só a viagem do comediante para casa Um registro mais de confissão O que é que tu sentes? Com vários comediantes Depois de uma noite má E talvez uma noite boa de algum Só para ter contraste Só para ver o que é que vai na cabeça do comediante E quanto maior for a viagem Se calhar O comediante tem uma de duas soluções Ou tenta atuar o mais rapidamente possível Ou começa a tentar afastar essa ideia De, epá, logo a tu Logo a tu vão-me preparar Alguns comediantes têm esta postura que é Epá, agora vou dar um tempo Vou dar um tempo Sim, esperar um bocadinho Esta postura eu acho que é venenosa Porque quanto mais te afastas do palco Pior é Mais ele parece longínquo Se tens uma frequência de atuar Uma, duas vezes por semana Que seja E ficares 15 dias sem atuar Naquela semana seguinte Vai parecer que é a primeira vez Estás a fazer stand-up Uma pessoa que disse isso também Foi o Hugo Sousa Que senti isso na pandemia Que ele assim que acabou a pandemia Ele pensou Eu não sei se sei fazer stand-up Pá, o Hugo Sousa Um gajo que está batido nisto Quero o que ele diz E eu nunca fiquei mais de 15 dias sem atuar Acho que acaba por ser venenoso Era aquilo que tu estavas a dizer Quando corre bem Opá, quando corre bem Tás com uma adrenalina tão grande Tu queres dizer Amanhã onde é que é? Se fosse possível Até a seguir Arranja-me para aí um sítio Arranja-me um slot Vamos embora Pessoal dos Estados Unidos Houve muito pessoal A ponderar Será que ainda sei fazer isto? Sim Se tiveste a oportunidade Para ver alguns comediantes Naquela fase em que Passou a primeira vaga E depois o pessoal começou a atuar Muita distância entre o público Máscaras Percebeste que os comediantes Estavam ali todos e forrugentes Alguns já nem sabiam Aquela fluidez Do costume Eu nem imagino Porque eu não cheguei a apanhar isso Que era Atuar para Um público cheio de máscaras Que a gente não sabe Se está a sorrir sequer Ou se riem às vergalhadas mesmo Ali alto Ou então a gente não percebe O que é que se está a passar ali Deve ser um bocadinho angustiante Acredito que sim Há uma cena que Normalmente não é ponderada Mas só o facto De estarmos afastados Uns dos outros Mesmo que haja algumas pessoas Impede que o riso contamine Os vizinhos Exatamente O distanciamento social Exatamente Pois Provavelmente Deve causar alguma estranheza social Depois Quando a gente se volta a juntar Ali todos Pois Acredito que sim Aquelas imagens Que nós vemos Dos comedy clubs Por acaso Do comedy club De Lisboa Nunca fui Não sei se Como é que é a disposição Dos sítios Se estão todos muito juntos Se há espaço Estão bastante juntos Porque aquilo é tipo O restaurante Pronto Portanto Tem as mesas todas juntitas É junto Porque as imagens Que eu vejo dos comedy clubs Agora não sei se a pandemia Afetou isso Sim Um bom riso Vai contagiar o do outro lado E se houver aquele calor humano Pronto Estarem mais juntos Epá Torna-se mais fácil E uma cena Que acho que ao início Falhava o Bué A iluminação A iluminação Estava sempre mais alta Do que era suposto No palco ou no No palco público Sobretudo Verdade Está sempre vários níveis Acima do que seria suposto Para um espetáculo de stand-up Parecendo que não Há sítios e sítios Mas a gente sabe logo Onde é que está É assim Quando tens a luz Mais acima Do que é suposto Para o comediante Para o comediante Não digo Mas para um anfitrião É bom Vê melhor o público Consegue interagir Com o público Melhor Mas o público Vai estar muito mais tímido Para interagir Com o anfitrião Porque tal Está sob as luzes mesmo E rir Tu estás na primeira fila Se tu te rires Eu por exemplo Sou uma pessoa Sou uma pessoa Tímida De certa forma Então a ver stand-up Epá Eu ria Mas tinha sempre medo Epá Se te rires muito alto Ou não sei o que Ele vai já falar contigo Epá Eu não quero que ele fale comigo agora Eu não sei o que é que lhe vou responder Epá Pronto Então Epá Há aquela divisão Não sei se correta ou não De que o público do norte É um bocadinho mais Suscetível ao riso Do que o de Lisboa Ou de outro sítio do país Eu acho que esse fator da luz Contribui muito Se o público estiver bastante iluminado Vai-se retrair Retrai-se muito Sim A única forma disso funcionar Eu digo Onde já vi Já fiz stand-up Corrou bastante bem Até era muito pouca gente Mas estava tão bem organizado Eu posso dizer aqui Foi o Rodrigo Duarte Que organizava as noites Na margem sul Epá Era um restaurante Não se podia baixar as luzes Porque se não ficava tudo às escuras Nem sequer havia Compartimentalização das luzes Que era tão pequenino Resultado Aquilo só começa depois deles jantarem Já está tudo Corre bem Claro que corre bem Já beram o vinho Já beram a sorpresa Já beram o café Já beram o conhaque a seguir Ah pá Agora querem ser a rir Mas é muito raro Em bares e não sei o quê Quando aquilo tem as luzes todas para cima Faz diferença Faz, faz, faz Faz muita Isto não serve desculpa Como o comediante Quando vai a palco Está tão vulnerável Há tanta coisa que pode correr mal Se puder afinar as coisas Que não dependem dele Epá Melhor, não é? Sim Seja barulho Seja écler Seja à luz Seja à distância Seja Vai ser mais difícil O trabalho É E não me sai da cabeça Vai ser uma lei de Ai como é que se diz Vai ser uma lei de mar Que está na cabeça Que é Aquilo está mal feito Aquilo vai falhar por ali Portanto deixaram as luzes assim E vai falhar por aí E enquanto é só por grana Não te sai da cabeça Do ponto de vista positivo Já tens uma desculpa Se correr mal Para estar assim Para apontar Exato Pode acontecer Corre-te mal E se não souberes Encontrar uma razão Devia haver uma espécie De brainstorm A seguir a uma atuação má Arranja-me lá E uma desculpa Não pode ser a outra É da minha Mas não pode ser a da outra noite Mas disseste que eras Da escola da Bang Diz-me o teu percurso Começaste na escola da Bang Fiz o curso pela Bang Sim De stand-up Porque já estava por fazer O Pan-Mai Há muito tempo O ano passado Epá Mas eu não arranjava coragem Não havia maneira de arranjar coragem Mas para subir ao palco A marcar o raio do Pan-Mai E eu vi que na altura Na formação da Bang Epá Com as formações Com as acompanhadas E não sei o que E no final E no final eras obrigado a ir a palco Acabou Juntamente com os teus colegas Epá E eu pensei É isto Tem que ser isto Tem que ser assim É assim que eu vou ser Emburrado para cima do palco Epá E fui E fui Epá Correu bem E depois foi assim Continuar Mas era uma coisa que eu queria fazer Já há bastante tempo Já queria fazer há bastante tempo Nunca tinha tido assim Nem aquela Coragem Nem aquela oportunidade Para o fazer Porque achava sempre Isto será sempre Uma coisinha Isto um hobby Isto não pode ser levado a sério Muito aquela ideia Dos mais velhos Sabes Epá Isto não é vida Então Tens de ter uma carreira Tens de ser advogado Tens de ser contabilista Tens de ser economista Tens de ser médico Tens de ser Epá Até chegar um dia Que eu Epá No ano passado Comecei a bater mal Da cachola Até estive de baixo E tudo E disse Não, não, não Para estar a sofrer Epá É uma coisa que eu gosto de fazer Vamos atirar-nos de cabeça E foi assim Fui fazendo Epá E está a correr bem Aconselhas Cursos como Os da Bang O que é que retiraste Além dessa Dessa última atuação Uma espécie de empurrão É o empurrão Lá está Epá Vai depender muito De com quem estejas A fazer o curso Nós tivemos um curso Assim Uma turma Vá Um bocadinho atípica Que não é normal Que quase todos Estão a fazer stand-up Hoje em dia Alguns deles Continuam a fazer Estamos todos a fazer juntos E a gente combina Logo Estás a ver Epá Mas vais-te dizer aonde Vou fazer ali Ok Vê lá se há spot Para mim também Que assim vamos os dois E Epá E que eles ministraram Dos projetos E tudo E descrever Epá Se for feito Nessa medida Epá Vai ser ótimo Vais conhecer colegas Outras Vão-te ajudar Vais ajudar Tu também A eles Acabam por te completar Um bocadinho E depois No meu caso Epá Foi aquele Empurrão para palco O empurrão para palco Foi uma sensação Aquilo Ao fim da primeira gargalhada Tu és o rei do palco Tu sentes-te mesmo Pô Estava tão nervoso E afinal Vamos embora E depois queres continuar E depois aquilo corre muito bem Claro Corre bem Está lá a tua família Estas amigos Mal deles que não aplaudissem Não é que ré de amigos Não é que tinhas Pois é pá Segunda Terceira vez Quarta vez Lá está Eu tive a sorte De nunca fazer sozinho As sete ou oito vezes Que fiz a seguir Estavam com colegas meus Epá Então a gente dizia Olha Foi bom pá Mas falhaste aqui um bocadinho Troca esta piada Faz não sei o quê Não te preocupes O texto está bom Epá O público estava todo a falar Ninguém queria saber A gente não conseguiu ter mão nele Conseguíamos sempre ali Amparar-nos uns aos outros Sabes E isso foi Isso foi uma grande Mais Mais valia Mas Lá está Aquilo que eu queria também Não era Ficar Eu sempre disse Eu não tenho que ficar Obrigatoriamente agarrado ao cenário Mas eu tenho que trabalhar Com comédia De ir lá para onde é Escrever uma série Um guião Uma coisa qualquer Epá Eu tenho que ir lá para onde é Epá E o stand-up Aquilo que eu costumo dizer É que o stand-up é A maneira mais rápida De entrares na comédia Mas é a maneira mais difícil De entrares na comédia É a mais dolorosa Que é stand-up Não há redes Acabou Estás à frente de uma data de gente Que vais julgar Se tens piada ou não Sim Não tens redes Se esqueces do texto Não podes apoiar num colega Não podes apoiar em nada O que acontecer Aconteceu Se for um sítio grande Precisas mais Para o som Para essas coisas todas Mas é reduzir ao mínimo Aquilo que necessitas Para fazer comédia Qualquer coisa Uma série É precisas de muito mais pessoas Dependendo da série também Claro Mas precisas de muito mais pessoas Claro Mas eu nem vou tão longe Eu falo só Mas ainda De escreves o conceito De propor a alguém Depois a produção que o faça É muito mais difícil Estares a tentar vingar E depois também tens esse lado Que estavas a dizer E bem Exato Se tiveres a tua ideia De produzir Nem que seja para o YouTube Ou assim É um trabalho E nem sabes Se aquilo está bom E ainda ficas dependendo De um algoritmo E de visualizações É tudo muito complicado Stand-up é fácil É chegar ali Quando é que vocês têm O Panmix Têm 5 minutos para mim Olha Temos no dia 15 de novembro Está bem Vens cá Faz os seus 5 minutos Ok Pronto Agora Vamos lá ver Como é que estão os seus 5 minutos Um produto como uma série Pode acontecer isso No YouTube E as redes sociais Hoje já não são bem Aquilo que eram Mas no sentido da qualidade Hoje É exigida uma qualidade Que não era exigida Há uns anos Se quiseres fazer uma coisa Queres fazer uma coisa Mais ou menos Já não vais fazer uma coisa Com o nível De que há 5 anos Ou 10 Ou Pois exato Não queres cair exato Naqueles erros Dá 10 anos atrás Por um lado Ainda continua a ser Infelizmente Para seres visto É quantidade Em vez de qualidade Mas Lá está Tu não queres que sejas conhecido Só pela quantidade Porque senão vai ser Um monte das neiras Não é? As umas atrás das outras Não é? Que fazes tudo em cima do joelho E não dá Portanto é muito difícil Ter as duas coisas Se não há quantidade Depois também não chegas A uma determinada qualidade Certo Será que o público Te permite Esse processo De aprendizagem É que no stand-up Eles não te veem Ou seja Veem-te uma vez E se calhar daqui a 2 anos Voltam-te a ver No mesmo sítio No YouTube Está lá o teu vídeo anterior Será que eles te permitem Do género Ele está a melhorar Isto vai ficar melhor Ou ficarás sempre Refém do teu último trabalho Eu acho que atualmente A margem é pouca Porque há tanta oferta Exato Há uns anos Eu acho que havia Uma margem Para o criador É rara Ou para aprender Durante algum tempo Hoje como há tanta coisa Se isto não me diz nada Passo para outra coisa É pá Tu não gostas Tens outra linha lista Para veres que não é isto Exato Por isso é que não sei Não sei honestamente Não sei Para alguém que está a começar Para ter uma coisa Minimamente Já estou só a pensar Do ponto de vista visual Nem estou a pensar do resto Se o produto Transpira talento Estou a pensar só Do ponto de vista visual Vai ter que meter dinheiro Dinheiro esse Que possivelmente não tem Exatamente É engraçado Falar de YouTubes E de redes sociais Hoje em dia Porque quando falas Com alguém que está Por dentro Assim Eles dizem logo Isto é uma câmera 4K Já É o mínimo Não podes filmar em Full HD Já nem é difundido Da mesma forma O vídeo Epá Microfones Epá Microfones Tens que arranjar Algumas coisas boas Epá Os microfones da boia Uma coisa qualquer Não pode haver ruído Nenhum Tem que estar ali O som limpinho As necessidades técnicas Vá As tantas estamos mais importadas Se a imagem está boa Se está a 4K Se o fundo está desfocado A câmera está com o foco automático Não sei se está a focar a minha cara ou não É o mal de Teres que ser tu A fazer o trabalho todo Que não acontece Por exemplo na televisão Não é? Porque tu não tens de preocupar Se a câmera está a focar ou não O câmera que está lá atrás Ele é que tem E a regia que vai controlar isso E os planos que vai fazer O mediante pode ficar Desfocado naquilo que tem para fazer só No YouTube é mais complicado Às vezes somos nós Que estamos a fazer Sozinhos Ou temos o que irado para nós Estamos preocupados com outras coisas São demasiados fatores para controlar Aparentemente simples Que é um formato Que está a ser usado Por muitos comediantes O podcast Supondo que é apenas som Mesmo isso dá muito trabalho Teste de ir o microfone Depois isto depende do formato que queres Se é um formato solitário Se é um formato de conversa Roberto Roberto tu sabes Pois exatamente Exatamente O podcast é Microfones Logo aí À cabeça Microfones que é bons Ok É entrevista Ui Individuais separados Ok Pop filtros à frente Sim No final Edição Porque há sempre um gajo Que tem uma voz Que aquilo está a ouvir A respiração toda Geralmente sou eu Depois tens o canal E a editar a cortar a respiração Por isso Sim É complicado É complicado Há trabalho Acho que Algumas pessoas que estão por fora Que criticam Não têm a noção do trabalho que dá Acho que há pessoas que estão por fora Que não sabem o trabalho que dá Isto de fazer É para a pessoa muitas vezes Que então estiveram à conversa Ele agarrou na conversa Estou aqui no internet É para não é bem assim Dá trabalho Eu por acaso É uma parte Que eu não perco muito tempo E se calhar é uma falha minha Mas Às vezes há pessoas Que perdem mais tempo Na promoção Do que Comparando com Com a criação do episódio Neste caso na conversa E tu quando começas a pensar Na fase de planeamento Se houver Na fase de gravação Na fase da promoção São muitas coisas São muitas coisas Estamos a ir àquele ponto Que eu te estava a dizer Já tu Ao falares isso Agora que estavas a falar Tudo junto Estás a representar 4 ou 5 departamentos Diferentes de uma empresa É o marketing É a produção É o realizador É tudo Epá Lá está Ainda podemos ir mais ao detalhe Só na parte da promoção Para fazer isto como deve ser Cada rede social Tem uma linguagem própria Se vais meter Por exemplo Num podcast Um certo corte Funciona melhor Num TikTok Por exemplo Se calhar não funciona tão bem Num Instagram Ou no Facebook Ou numa rede qualquer Que queiras pôr É que podes perder Tempo infinito Só numa conversa Se quiseres Sim, sim, sim Perfeitamente Perfeitamente Depois cortam o xerto aqui Cortam o xerto ali Põem ali Etc Entretanto já estás a combinar Com o próximo convidado É complicado Eu acho que Quem faz Sabe o trabalho que te dá É pá E isto considerando Que não vai falhar nada Como eu e o Eu tenho A gente faz O podcast Convidamos alguém Sete pedras Sim, sete pedras Exato Também muito naquela Da conversa ocasional Estás a ver Ainda estamos um bocadinho A aprender porque Eu tenho microfones de lapela Ou seja Eu não consigo cortar O áudio de uns dos outros Nós temos de ter muito cuidado E estamos a aprender ainda A fazer isso Que é não atropelar o outro A falar E às vezes é difícil Temos de chegar calados É lixado Porque Sobretudo quando se juntam Comediantes Muitos dos tópicos São tão entusiasmantes Que todas as pessoas Querem contribuir Com alguma coisa E é um bocado E eu aconteceu Não sei o quê E tu É pá Eu tive uma vez Uma experiência É pá Não, cala Deixa lá ele acabar de falar E tu já não dá Mas já estás a falar Dais e bugalhos E aquilo tudo Quando não acontece Como aconteceu Na última vez Que falharam duas câmeras Só ficou uma Por acaso era que tinha o áudio Portanto aquilo foi muito fixe Só faltava falhar A última câmara mesmo De resto Mas acontece É pá Lá está Não temos ninguém Para estar a controlar Tudo atrás Não é? YouTube é isso Aquilo que eu estavas a dizer há pouco O comediante Não tem que estar Mas isso não te afeta De alguma forma Enquanto estás na conversa Não há parte de ti Que está sempre Do outro lado A metade direita do cérebro Está a pensar Os microfones estão bem Deixa-me dar ali Só um olhinho ali à câmara Está a contar o tempo Está Vamos embora Siga onde é que a gente ia Sei lá Não sei Continuem por aí Em alguns Em que isto aconteceu Na pior das situações É o áudio foi à vida O comediante Tornou-se paranoico Está a desenvolver uma ideia Ou o convidado Está a desenvolver uma ideia É pá Para aí que eu vou ver O que é que está a acontecer É Exatamente Eu olho 10 vezes Para os microfones Que eu tenho Tenho 2 Portanto como é que eu tenho de explicar Tenho 2 microfones duplos Ou seja 2 fios Estás a ver? Sim, sim Cada um bifurca para 2 Cada um deles faz-se ter É a mesma Pronto Mas tem aquele setorzinho Se é para a câmara Ou para o telemóvel Porque se for para a câmara A gente tem que ligar aquilo Para usar a pilha Às vezes Durante o episódio Que eu olho para ali E eu penso Está tudo bem Está tudo bem É pá Mas aquilo ficou Está, está, está Perdemos ali um bocado Estavas a dizer Perdes um bocadinho ali O gozo da coisa É isso e o gajo Que vai editar o vídeo a seguir Porque assim Então tem um trabalho Geralmente é o Rafael Connosco E o Rafael é aquele gajo Que está tipo Até às 6 da manhã E diz Pessoal eu acho que consegui Eu acho que consegui Ele ganhar o áudio Só foi isto E o gajo é Faz milagres Porque senão Não me tirei para aí Só quero áudio E já é isso Dá algum trabalho Mas esquece E acho que não compensa Pois vais ver às vezes Mesmo em podcast Esqueces Já algum orçamento Percebes Grande parte das pessoas Mesmo aqueles Que estão no YouTube Com 30 câmeras E mais algumas Há muitas pessoas Que só ouvem Põe o telefone a dar E é um bocado ingrato Gastaste uma data de dinheiro Tens pessoas a trabalhar Dedicadas só para aquilo E ninguém está a prestar atenção Àquilo Estou só a ouvir Sim Eu acho que é mais uma questão pessoal Estás a ver Onde ia mais tarde Olha o que é que a gente fez Olha o que é que tem qualidade A conversa está uma bosta Porque a gente está todos a falar Por cima uns dos outros Mas aqui 4K Ali focado na cara dele Olha a iluminação do estúdio Olha-me aquilo O trabalhão que isto deu Tudo isto aqui Quem sabe Desemboca numa situação Que não sei se já foi caricaturada Indo ao limite Por exemplo Um filme de Hollywood Uma cena que custou milhões e milhões Estás no cinema Olhas para o lado E mesmo numa cena de ação Cheia de estímulos Está um gajo Ou uma gaja Ou um telemóvel Explosões Merdas Monstros Tudo a acontecer É um completo anticlimax É a chamada de realidade E a pessoa está a mandar bonequinhos Uns atrás dos outros Geralmente com a luminosidade Assim no máximo Parece que tens um holofote no focinho Dá vontade de chamar o realizador Àquela sala de cinema Veja lá o que é que esta pessoa vai aqui a fazer Estou-me a dizer Era um pano e enxergar-me na trupa Estas pessoas Eu acho que é muito engraçado Torná-me-nos quase imunes a quase tudo Há tanta informação Há tantos estímulos Parece que nada chega E como está tudo a competir com tudo Um TikTok está a competir com um filme de Hollywood Está tudo a competir com Tudo a competir pela tua atenção Exatamente E o problema é que estão a ganhar Todos E nós é que estamos a perder Qualquer coisa te vai puxar a tua atenção sempre Vai andar sempre por ali É como o telemóvel Que é uma coisa que me irrita Que é Tu ligares Para ver se tens notificações Imagina só ligar assim Estás a ver Ah não tenho nenhuma notificação E dois minutos depois aparece um e-mail Nem isso Pim Publicidade Não sei de onde Epá Pagar isto Dá e bora Ou até o próprio Instagram Dizer-te Olha O não sei quantos Pôs uma story Não sei o que Este e este Eram stories Como quem diz Epá Não desligue já o telemóvel Calma Anda cá a ver Anda cá que eu tenho aqui coisas Para me mostrar Para te entreter E realmente é um bocado isso É Há que voltar assim um bocado contra isso Note isto mais em séries Parece que está a acontecer muita coisa Mas não está Se tu desligares durante 5 ou 10 minutos Tu não perdes nada Porque a série está mais ou menos no mesmo sítio Há estes dois patamares Muita coisa a acontecer no sentido estético A história está no mesmo sítio Ninguém quer sentir Que perdeu a história No nível visual É um filme de Hollywood de ação No nível narrativa Uma novela da TVI É um filme de Oliveira Aquilo só Demora Até para acontecer qualquer coisa Mas nada a acontecer Mas sim Sim acaba por ser um bocadinho Um bocadinho Por aí Lá está se calhar entrando outra vez Naquela quantidade Em vez de qualidade É uma guerra pelos estímulos Eu sou um bocado velho do restouro Com estas coisas mesmo Sem mexer E uso muito Redes sociais e etc Mas por mim Eu sempre posso largar o telemóvel Acabava tudo Não era Por ti Não Se houvesse um Não, não, não Não é um botão Não é um botão Não é um botão Eu acho que isto faz falta E pá E tudo bem Uma ou duas horas por dia Um gajo Passa o telemóvel Tipo Só em redes sociais Pá Que seja A gente deve passar o quê? Eu devo passar para aí duas horas Ou três Pode tornar-se perverso Por exemplo Para o comediante Que eu acho que é uma figura Não quero errar muito Mas acho que é uma figura Que está muito dependente Das redes sociais Sobretudo Sem dúvida Agora é o único meio Que se pode promover Não tem hipótese O comediante Acho que ainda está A perder quase todo o tempo dele A promover coisas E nenhum a fazer coisas Pode Pode Porque As redes sociais Assim o exigem Não é? Isso era aquilo que o João Pinto Dizia também Que não tinha paciência Para estar a fazer aquilo Que as redes sociais pedem Para se estar a tornar Famoso Muito, muito, muito famoso Porque é verdade Aquelas regras todas Que a gente vai lendo E que nos vão ensinando Atenção Três posts diários relevantes Oito stories O primeiro story Tem que ser tu Por amor de Deus Um comediante Então nem tem paciência Para isto Isto é logo A vontade de ridicularizar Aquilo tudo Mais depressa faz Um set stand up À volta disto Do que estar A fazer stories E tudo Mas que é chato É chato É chato E depois O comediante Promover Cada vez que o comediante Se promove em redes sociais Geralmente Tu vês um vídeo De uma piada Dele Com o público Que ele se gravou Essa piada é lixo Porque acabaste a publicar Não queres correr o risco De fazê-la depois Outra vez ao vivo E ouvir um gajo Da plateia Como eu já ouvi Ah, eu esta já sei Pode acontecer Ainda outra coisa Essa piada De tornar-se Uma espécie de bengala Por exemplo Um trend No TikTok E há tantas Tão mil pessoas A fazer-te a piada Aconteceu Não sei se estiveste a par A rio-me como caralho Sério Andámos todos a gozar Com o rapaz Semana passada Sabe-se Vindo ao sexta-feira É pá Houve um gajo E teve-o desplante Ele tem muitos Seguidos no TikTok Ele é um cantor Pima português E o gajo Copiou Tim-tim Por tim-tim O beat Do André Pinheiro Que nunca tinha sido Sequer publicado Em que conversas Do início ao fim Pá pessoal Sabe-me o que No outro dia Estava a chegar a casa Às 3 da manhã Entrar no meu prédio Oi-oi-oi Bem Tu vais aos comentários Aquilo é só rir Para serem que isto aconteceu Eu conheço outro gajo O que aconteceu também Os comediantes foram lá todos Aquilo era Foi um roubo Tão descarado Mas tão descarado Era o que a gente Estava a dizer Só faltava ele no final Dizer Boa noite Obrigado Foi o meu tempo Este meu nome é André Pinheiro Aí era engraçado Aí era engraçado Já nem era plágio Já era aquela piada Ah está bem Ok Portanto que eu até disse Eu mandei mensagem Nesse dia Mandei mensagem ao André Disse-me André Olha é fácil Tu vais à galeria dele Agarra numa das músicas dele E diz Ora pessoal O que eu acabei Acabei de compor Faz a mesma coisa Assumos uma música dele Como tua Sabes que hoje em dia Hoje em dia não O stand-up já tem alguns anos Que é em Portugal Felizmente é pai Cheio de talentos E é normal Às vezes pode acontecer Aconteceu-me inclusive a mim Tu tropeçares sem querer Na premissa da piada De outra pessoa Percebes Posso dizer que eu fechava Sempre a piada A minha primeira piada Para fechar sempre O meu set Era sempre dizer Ao pessoal Só para terminar Estas são as minhas primeiras Atos-feitos E eu queria dedicá-las À minha avó Etc Etc Infelizmente não está aqui Entre nós A premissa do Carlos Vidal Há 15 anos atrás Que eu nem sequer sabia Só que ele era ao contrário Ele dizia Não havia bilhetes E eu dizia Hoje era a noite de domingo Lá no lar E ela não quis saber de mim Só por aí Ou seja Já é tão fácil Tu tropeçares Não é? Às vezes pode acontecer Mas Agora Ele copiar do início ao fim Ah pá Que são 2 minutos e meio Palavra por palavra É preciso coragem Não estava disponível na internet Pois não? Não, não Ele viu no Comedy Club Ou assim Então estamos a falar de um fã É pá Provavelmente Como é que ele conseguiu Decorar aquilo tudo? Teve que gravar Só se tem uma memória fantástica Ah é assim Pode gravar Se a malta do Comedy Club Não apanhar Quer dizer Eles deixam de gravar Eles pedem até Para não publicares com áudio Podia ter gravado É verdade Ou foi lá 2 ou 3 vezes a ouvir Porque a história era fácil Também de decorar Basta lá E uma semana E apanhas 2 vezes O André Pinheiro Com o mesmo vídeo E acabou E apanhas ali a história E pronto E ainda por cima Se estiver fresco na memória E chegares a casa logo Olha Vou-lhe contar esta aqui no TikTok Merecia quase um mini documentário A razão pela qual Ele achou que devia fazer aquilo E qual foi o processo Ia ser giro E o que vai passar? Vai passar Isto passa Se fosse o Bruno Nogueira Ainda era naquela Ou se fosse o Carlos Boro Ou assim Gente mais conhecida Tudo bem O André Pinheiro Eu acho que vai passar Claro que não Toda a gente se conhece Dentro do circuito Assim começas a fazer cena Começas a conhecer Toda a gente lá por dentro E a gente conhece Os beats deles de cor Isso ainda está disponível? Está Ah então está Ah acho que ele nem sequer tirou de lá Ah então tem de ver Eu vou-te mandar o link Está bem? Ok Antes de terminar a conversa Eu vou-te mandar o link Não quero estar aqui A ser injusto para o TikTok Acho que o TikTok Vê acelerar esta noção De que nada é de ninguém Começou a crescer Com as redes sociais Mas o TikTok Eu acho que levou isto Para outro patamar Diferente Sim Sim, sim, sim Perde-se rápido Aquilo é um universo Se há alguma coisa Já ninguém sabe Quem é que fez o quê Se há alguma coisa Atinge sucesso Surgem logo Uma data de cópias Vão-se apropriar daquilo Tens de estar nas redes sociais Se o TikTok é uma rede Que está a bater agora Porque razão é que o comediante Não ia para lá Não é só está a perder Partindo do princípio O TikTok é ótimo para nós O TikTok para mim é ótimo O TikTok tolera mais estupidez Que o Instagram O Instagram já começa a apanhar Pessoas de lá Que isto não teve graça Isto ofende as pessoas Não é a maneira de se falar De uma pessoa Que tem um problema renal Ou não sei o quê Que tem uma piada com rins No TikTok isso não acontece Ainda não acontece Ainda não acontece Exatamente Porquê? Lembras-te muito Na pandemia O TikTok disparou Toda a gente a fazer Tancinhas em casa Não sei o quê Pronto Tudo a fazer tancinhas A cantar O que é que é o TikTok? É uma rede social estúpida Para quem está nas outras Ainda não entrou lá Portanto eu não vou para lá É pá Mas fiz os brasileiros Por exemplo Foram os mais rápidos A entrar lá Em stand-up Já tinha os vídeos legendados E não sei o quê Os vídeos todos Que o som perfeito N likes N seguidores N... Funcionou Não sei se é injusta Ou justa a comparação Se quisermos pôr o comediante português E o comediante brasileiro Alguns traços que nos distinguem O trabalho é um deles O comediante português típico É aquele que está cheio de ideias Mas até concretizar a ideia Ui Quando vai concretizar Já aquilo passou Já não interessa Num projeto de podcast O comediante português Começa um podcast Faz um, dois episódios Depois Era semanal Depois desaparece 15 dias Já foi E depois volta Quem nunca Olha eu aqui Olha eu aqui E sempre com temperadas Logo que só já tinha mais ideias Olha eu já vou fazer um episódio Depois logo vejo O que é que faz mais Já se tornou um lugar comum Não sei se os comediantes portugueses Já se aperceberam disso começam a desculpar-se depois, epá, estou com muito trabalho voltam 15 dias depois depois alarga-se é um mês depois desaparecem seis meses agora é que é, há sempre este regresso agora é que é, a partir de agora e na semana seguinte falha logo é a falta de resultados também que nós pensamos estiça meu, eu tive 100 ou 20 no outro agora tenho 55 no segundo episódio vou para a semana fazer um sobre o quê também, espera um bocado depois logo fazes que também dá um trabalho do caralho há muita gente que se deixa ir abaixo assim também psicologicamente é normal que assim funcione, não é? na tua cabeça pensas, não teve sucesso porquê que eu já estás a jantear aqui a fazer já outro episódio eu depois logo vejo do lado dos brasileiros foi preciso um podcast que é semanal para o português o brasileiro faz três ou quatro por semana e não perde a consistência sim, 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 sim estou a perceber o que é que estás a dizer, sim sim, isso é verdade seja para podcast, seja para pôr stand-up seja para tudo eu não sei se eles conseguem chegar mais rapidamente onde querem também por terem uma população muito maior imagina tu que tens já muitos likes quem cria um canal de YouTube rapidamente consegue começar a monetizá-lo tudo isso são formas de são formas de motivação, não é? para quem está a criar não sei se terá também alguma influência ou não nesse aspecto mas pensando por exemplo num projeto como um podcast nos primeiros três episódios eu acho que é um bocado prematuro estás logo a querer colher louros ao terceiro episódio já dizia, acha que merece e pronto às vezes somos muito apressados para colher os frutos quero colher qualquer coisinha já pronto um diante português típico sofre desse mal faz uma coisa ou duas e já pensa pronto isto ninguém vê acaba com isto do outro lado não sinto isso se for preciso fazem 100, 200, 300 acaba um projeto começa um outro o português parece gasta a energia toda a queixar-se é verdade o que estás a dizer também pois visto desta forma sim faz todo sentido eu por exemplo estou irritada muito eu queria trabalhar com comédia já há muitos anos eu cometi um erro enorme foi ter não ter começado há 18 anos atrás está a dizer pronto foi um erro enorme que eu cometi mas lá está queria começar a fazer comédia já há algum tempo e eu tinha um canal isto agora indo ao encontro do que estamos aqui a falar tinha um canal tive um canal que eu pensei mesmo olha eu vou fazer aqui uns sketches em 2016 vou escrever aqui uns guiões vou filmar aquilo e epá mal tem capaz de gostar deixa ver olha também deu-me um gozo do caralho de fazer aquilo tanto que eu até aquilo estava tão mal produzido tão coisinho que eu chamei ao canal produções da tanga é uma tanga não sei o que tudo pronto ainda está no ar epá não havia comentários eram aos 30 likes 50 likes 60 visualizações 70 pá ainda fiz uns 16 ou 17 filmes depois comecei a encostar um bocado sabes naquela hora eu desmotivei mas sempre que ia à rua ou que ia à festas de amigos da minha mulher não sei o que é pá eu vi aquilo que tu fizeste estava muito giro pá porque é que não disseste lá nada é que eu nem sequer vi que tu nem puseste like nada não sei o que será aquela coisa do ver estão lá sempre a ver mesmo entre os comediantes há esse sentimento eu já nem é entre os comediantes eu acho que é mesmo entre os portugueses sim 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 mas os teus amigos estão sempre de olho em ti a pensar o que és que és que estás a fazer quando tu chegares lá acima a gente converte agora até lá pá vai lá definindo por aí deste podcast às vezes fico espantado com as pessoas que ouvem isto pessoas de digamos topo vão mesmo aos detalhes não é apareceu uma pessoa no teu podcast não sabe exatamente ali um trecho como ninguém fala fica tudo aqui no ar é como aquele fenómeno da sala que está toda a gente à espera do primeiro gajo que se ri enquanto não houver um gajo que se ri vou destoar vão-me acompanhar não vão eu morri sozinho vou fazer figura de pá não me digas porque se for um único a rir eu vou ser um gajo estranho não é ninguém sabe o destino do projeto se a coisa vai correr bem se vai correr mal se o gajo se passa da cabeça sem ir a um episódio começa a dizer vale toda a gente vale toda a gente pode acontecer desculpa lá entre nós que somos os mais amadores estamos mais por baixo não temos treino para isto ou seja não temos filtro pode sair não me ponhas a atuar com aquele gajo o outro gajo faz não sei o que às vezes pode sair mas isso o pessoal de topo muitas vezes é o mais humilde e é aquele que quer mais aprender e não sei o que eu digo eu não tive uma única má experiência com o pessoal de topo olha a primeira vez fiz um open mic eu comecei a fazer stand up no início do ano fiz logo muitas atuações mensais todos os meses nunca tive parado mas só estava marcado para o Lisboa com a Madi Club para o dia 31 de agosto e eu estava lá mesmo no dia 31 apesar de já ir para lá para cima do palco com a Ana Atuações depois de ter passado pelo concurso até a última rir o Palcoma a Madi Club tinha um gosto diferente para mim na minha cabeça eu só estava nervoso a pensar não faças merda não faças merda não faças merda nem é pelo público que é porra estão aqui os gajos todos que não te conhecem os comediantes e se tu fazes figurador-se à frente deles vais por aí abaixo imagina eu lá à espera já estava nervoso o João Pinto estava lá para mim já era logo já estava nervoso de repente aparece-me o Raminhos e o Hugo Sousa eu estava para morrer percebes e aí fica uma pilha de nervos não queres fazer figura de parvo mas lá está são esses gajos que são os mais porrais o Raminhos que até era mais no take era assim um bocadinho mais tímido logo a falar comigo não sei o que o Raminhos estava mais nervoso que eu portanto ele mesmo disse isto para mim é horrível isto para mim é horrível eu só descanso quando sei do palco tu também és assim tu também és assim a falar connosco e não sei o que e dar os inputs etc acaba por ser o melhor para nós uma grande não foi surpresa porque eu já sabia mas é uma pessoa que eu acho que cada vez que fala comigo ou com outro comediante acha que o está quase a importunar que é o João Pinto que eu acho que ele não tem noção que é quando ele chega ao pé de mim e diz assim sabes uma coisa tu se mudasse o teu e fizeste não sei o que agora pinhas aqui este elemento isto ia ficar se calhar mais giro o que é que tu achas quando diz que a tua persona não sei o que epá mas sou eu eu também se calhar olha esquece o meu conselho e é tipo não 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 o gajo que era ali tipo esponja eu queria absorver aquilo lá está às vezes lá está é o pessoal de topo é que a gente são os mais humildes não posso generalizar não é porque não sei mas lá está o que eu te posso dizer é que eu tive sempre experiências muito agradáveis na base há tanta fome para querer subir por vezes pode haver tropeos claro normal é normal e repara uma coisa nós podemos também reconhecer eu posso reconhecer alguns colegas meus o talento não é e o trabalho que tem mas dizer epá eu não me identifico com aquele tipo de humor não gosto não é a minha cena pronto mas sim está bem construído etc o meu humor por exemplo é muito limpinho epá eu tenho um filtro enorme na cabeça para fazer humor negro a sério não consigo ainda não me saiu que é aquela coisa sabes que surge na cabeça e tu epá tu não digas uma coisa dessas epá não tem necessariamente de sair se é uma coisa que a não ser que eu sinto que devia sair sabes eu sinto que devia sair aí é diferente aí é uma piada pá aí é diferente sentes que está qualquer coisa aí para explorar só que ainda não epá a minha cabeça não deixa ainda não vê graça no humor negro podia ser por aí não de longe não de longe de longe eu acho graça a todos os tipos de humor obviamente acho que qualquer comediante consegue depois reconhecer tipo a piada em qualquer tipo de humor não é? um gajo tem que ser um bocado arrogante para dizer epá para mim está tudo bem agora não me façam é um humor escatológico isso para mim não dá não acho que se aceita tudo não é? é como as piadas sobre nós próprios é a mesma coisa a pior coisa que um comediante pode fazer tu já viste no meu tamanho isso é enorme entro no palco faço-te lá piadas gordas etc a pior coisa que me podem fazer é alguém ir a seguir a mim fazer uma piada sobre mim logo estás a ver e no final vir a dizer olha não ficaste ofendido pois não minha resposta é sempre a mesma que merda de comediante que eu tinha de ser para ficar ofendido já viste? agora fiquei ofendido por isso eu disse eu ficava ofendido era se não fizesses se pensasses não que ele vai ficar coisa não acho que se pode brincar acho que se pode brincar com tudo é sempre muito estranho quando um comediante não entende a piada enquanto tal há sempre qualquer coisa que me afasta desse comediante ou que se ofenda demasiado sabes tu fizeste a piada e o comediante dizer é pá olha para mim tudo bem agora piadas sobre isso é que não não venhas com isso não sei lá está a cabeça do comediante eu acho que é assim um bocado é um viajar na maionese assim muito estranho é um desconstruir a realidade toda lembrares-te da maior estupidez no meio de um funeral porque acontece porque acontece portanto acho que não há que estar a ser rígida e a ser uma pessoa que é muito rígida com muitas regras muito certo que comédia é que vai fazer honestamente não sei não é? podem ter um certo distanciamento em relação a um certo tipo de humor por exemplo o humor negro ok não me identifico perceberes as piadas do humor negro enquanto algo mais que piadas aí já começa a fazer assim um bocado e com razão então mas e com razão pá sim é assim eu costumo dizer que no caso do humor negro tenho o Rafael Freitas que faz também e é o que eu lhe digo sempre a ele o que eu lhe digo não é não é para ele ter atenção com o comediante era mesmo para dizer ter atenção é à plateia ou seja tu vais ter que ter sempre mais piada a piada tem que ter sempre mais graça do que o choque que vai causar porque se causar mais choque do que graça mas lá está estás a ver isto já é o meu filtro a pensar ver lá com o humor negro tens que jogar assim porque senão é pá aí não é verdade ele pode ir mais longe e deve ir mais longe é pá e testar eles próprios os limites e como é que foi essa experiência de participar nesse concurso no último a rir o último a rir a ia foi muito fixe foi um grande concurso a sério adorei adorei porque olha pude conhecer o pude conhecer o eu entrei no concurso eu mandei a candidatura na altura com um vídeo nem era para nem era daquela do e vou ganhar isto pá a ver se eu chego aos primeiros 3 lugares não não era era eu vou ter a oportunidade de conhecer dê lá para onde der porque eu vou logo entrar no logo nas primeiras rondas tu vais ter acesso a falar com eles pá no meu caso foi logo Rita Camarneiro o Marco Horácio e o Sete Estacas Miguel Sete Estacas e eu pensei para mim foi um privilégio sabes poder atuar tipo um público que ia lá de frente foi horrível porque o público nem sequer sabia que eles eram praticamente estavam ao lado deles e não sabiam o que era foram lá ver as vistas isto foi lá para os lados do Algarve foram lá ver as vistas estás a ver mas pude atuar e lá está era aquilo que eu dizia ao resto do pessoal o pessoal ah não sei se vou ganhar não sei se vou passar o que é que ele vai saber tipo eu vi o Marco Horácio a rir-se Marco Horácio sabe quem eu sou tipo já conversei com ele não sei o que nada validou-me deu-me conselhos ajudaram-me Rita Camarneiro também o Miguel Sete Estacas também contou menos histórias e do que é que podia correr mal do que é que corre bem era pela experiência e assim percebes e foi isso para mim valeu tudo valeu tudo e por isso é que eu pensava sempre se passar à próxima eliminatória estou mais um bocadinho com eles posso aprender mais qualquer coisa posso estar a conversar mais tempo com eles posso exprimir ali um bocadinho mais ali o sumo estás a ver e tive a oportunidade depois até porque houve um colega meu que infelizmente teve que desistir e o Marco Horácio teve que repescar alguém para a sua equipa e foi-me repescar a mim ainda fui ao Vila a estar lá com ele a conversar não sei o que a fazer a salientaria e foi brutal só pela experiência e não só e a quantidade de comediantes que eu também não conheci que conheci queres citar alguns? posso te dizer logo que eu conheci que eu tinha visto o vídeo dele e tinha pensado eu acho que eu disse isto a ele eu acho que não eu já lhe disse eu já lhe disse tinha visto o vídeo dele e achei então assim é boa é giro é pá e quando o vi ao vivo eu pensei que monstro vem comendo o Dago pá eu quando vi o Dago a atuar eu pensei este gajo vai levar tudo não vale a pena estou aqui a competir com este gajo para quê? e era o Dago eu estou super nervoso e vocês dizem que vai correr tudo bem o Dago funciona assim ele mesmo no outro dia passou-se que ele disse foi no Comedy Club também que a gente disse o Dago ia entrar em um palco não sei quem é que ia a seguir a ele que disse ok eu vou entrar a seguir o Dago está bem nem vale a pena e o Dago não me digam isso que eu fico super nervoso e ele fica mesmo uma pilha de nervo começa logo a trameir e a panicar e tudo ele não tem mesmo acho que ele não tem mesmo lá está aquilo aquilo não é falsa modéstia é mesmo genuíno então é engraçado sempre olhar para o Dago e vê-lo ele é nervoso e o Dago está tudo bem imagina vou entrar os Rolling Stones no palco e estou eu acreditem em vocês por amor de Deus na sério eu dizia o Dago vai lá partem-se tudo e vem-te embora pronto quando falei aqui com ele acho que nesse assunto para um leigo seria expectável como ele é bailarino tem muita experiência de palco seria expectável que não é que o nervosismo não existisse mas tivesse mais ou menos controlado e aqui se vê que o stand-up é outra coisa não tem nada a ver exato sabe o que é que me disse isso também o Pedro o Lusindro o Pedro Lusindro disse a mesma coisa disse não é um palco se fizer teatro é tranquilo agora quando tem que ser para stand-up mas é engraçado e não é só isso é quando pensas no Dago e na carreira que o Dago teve teve tem fideoclipes com a Madonna e não sei o que é pá vou-me borrar todo porque vou subir ali ao palco do do coiso fazer stand-up e eu pensar este gajo já fez tanta coisa e fica-me assim mas pronto é engraçado é a impressão da dele é genuíno é aquilo que tu disseste há pouco o stand-up tem isto de mágico e de lixado estás sozinho em palco não podes recorrer a mais nada ninguém te safa ninguém te safa aliás a mim já me safou a minha mulher ela sabia o meu texto de código já me safou já me safou uma branca enorme que eu tive foi no Sala Bandeira no Porto tive uma branca enorme sabes quando o seu cérebro desliga sim e tu não sabes que vida é que vem a seguir não sabes o que é que ias dizer a seguir e eu bem se calhar agora vamos fazer um minuto de silêncio tipo pela guerra ou qualquer coisa bem eu não vou estar aqui tentando lembrar não tenho nenhuma ascente no público e pá e a minha mulher grita é a cena da moto ok pronto obrigado pessoal rir se rir não sei o que ok pronto se isso fosse por meditado até tinha alguma graça e é engraçado às vezes nesse dia foi engraçado vê-la em pânico com os papéis da mão e ela onde é que ali onde é que ali onde é que ali ela mais em pânico e eu tipo bem se calhar olha se não me lembrar ficamos por aqui e três minutos podias dizer não é que ela queira intervir agora pá é que fazia um bocado de tempo ou ouvir as filhas falam pá dá-me aí um tema mas pronto exato lá está sem rede está sem rede se calhar é por isso que o Dagu também ficasse tão nervoso pá e o Pedro lhes entrou também mas pronto e além do Dagu conheceste assim mais alguém que te impressionou sou o Rodrigo Duarte conheci eu aí também a Joana Caldeira já esteve aqui no programa que eu sei Joana pá cinco estrelas Joana foi sempre impecável comigo porque nós saímos do Vila Arena na altura sem nos conhecermos quer dizer eles já se conheciam eu é que não os conheciam é pá e fomos todos ali para os copos e começaram a conversar e a partilhar experiências e contaram-me coisas e o que é que faziam o que é que não faziam aquilo foi muito bom é pá e no caso da Joana Caldeira a tirar-lhe o chapéu porque eu lembro-me que o Marco Horácio lhe disse estás a fazer stand-up há três anos e só tens 15 minutos escritos não pode ser a Joana Caldeira em dois dias fez um texto novo sem testar-se em nada e estava ótimo estava ótimo e meteu lá à frente do Marco Horácio o Rodrigo Duarte tem aquela tem aquela forma característica dele ser e tem é pá é o texto e a maneira como fala devia-se que lá valia uma bagagem de carassos eu gostava nunca estar a competir ali no meio deles porque era eles têm todos muito mais experiência do que eu não tira de mérito ao meu texto não sei o quê também acho que é bom e consigo tirar as gargalhadas ver muito o que era etc sabes estava ali na segunda liga olhar para a primeira e assim pessoal que tens visto recentemente seja pessoal assim maior ou pessoal que estejas a começar tu tens visto e pensado é pá este gajo ou esta gaja safa-se safa-se é um eufemismo sim é bom não posso dizer que tenha olha tive ao lado já havia algumas boas surpresas em open mics não me lembro do nome do rapaz mas era um rapaz de 18 anos que ele entrou em palco e disparou o texto e o texto era super agressivo portanto que o público até ficou assim meio a medo pá os comediantes partiram-se logo todos a rir e tirei-lhe o chapéu que eu disse mas já fizeste lá uma vez não não foi a primeira vez fui cá para cima é pronto é parabéns uma série não me lembro do nome dele era Rodrigo qualquer coisa pá de resto é os do costume que eu já sei que o Miguel Neves o Miguel Vaz sei lá a Jona Caldeira até a rapariga brasileira a Cássia Rodrigues tinha um texto tem um texto espetacular e uma atuação uma performance espetacular e eu até não sei então mas estás nervosa estou nervosa esta é a sexta vez que eu atuo o quê? pá não parece parece que tem anos daquilo o que é grande diferença do pessoal que está agora a começar é que parte do nível diferente já é sim já não é há mais base para estudar e para investigar sim quem quer tem muito para ver tem muito para comparar depois há uma maratona eu nem digo que seja uma maratona sabes eu acho que acho que há lugar para todos honestamente cada um no seu registro sim tem stand-up para alugar para todos e não é aquele que é melhor vai ter mais aquilo que se está a destacar mais e que é melhor vai ter mais sucesso e vai chegar ali não depende há pessoas que abraçam projetos diferentes tem o Ricardo Carites tem ano de projetos na televisão e também faz stand-up tens o Vasco Elvas tem a mesma coisa também também tem uma cabeça que para mim é genial uma conversa com o Vasco Elvas aquilo é vai dar onde a gente quiser aquilo é de uma criatividade pronto é como dizes é diferente começar agora imagino que em 2002 2003 não é? estivessem muito ainda de volta dos textos a tentar saber como é que faziam o que é que fariam se calhar nem se preocupavam tanto com a linguagem corporal ou com a performance em palco das primeiras vezes mesma coisa é um dado adquirido ver especiais vias no YouTube meia dúzia e não havia mais e se calhar muito antigos havia aqueles que tinham possibilidade mas isso é meia dúzia que de alguma forma conseguiam ou alguém que trouxesse cassetes ou mais tarde DVDs mas isso é conta-se pelos dedos quem teve essa possibilidade claro e repara tu veres um especial muitas vezes em termos de texto não é válido para ti porque tu vais ter 5 minutos sem palco tu tens de ter o máximo de gregalhadas possível ou seja não podes fazer muitas vezes como num especial em que eles começam a contar uma história um storytelling de 3 ou 4 minutos depois tens-me apanhas no final se tem algum valor assim didático é mais para mostrar que há outra forma de fazer isto porque se não tiveres bases de comparação se apresentares por exemplo um George Carlin as várias formas que ele fez um exemplo o Dimitri Martin olha outra forma o Bill X o Seinfeld o Jason Nick dá para fazer de várias formas havia pessoas que só tinham um exemplo do Levanta de Tirri por exemplo exatamente algumas coisas boas claro que havia outras coisas mais o teu livro o teu livro de inspirações era muito pequenito tinhas o quê? 5 ou 6 pessoas que tinhas visto na televisão diferentes tinhas o Aldo Lima sim que vias ali uma comédia física espetacular que era muito engraçado lá está o bit mais conhecido dele quando se nasceu da Torada hoje lhe pedem tinhas o Bruno Nogueira que no início ainda ficava parado fazia aquela coisa do rapaz meio nerd meio coisa tinhas o Hugo Sousa que a pronúncia do norte e o caraças andar de um lado para o outro não sei o quê e exagerar depois é pá que ia haver cada vez menos depois tinhas aquelas pessoas que se podíamos ir por aí fora o Serafim do Lentejo contava histórias lá está como tu dizes todos muito diferentes umas personazinhas diferentes mas sem não havendo assim tanta variedade já assististe a alguém que já era bom mas de repente dá uma guinada é pá dá um salto é pá não estava à espera desse salto de qualidade seja às vezes uma mudança de um texto estás habituado a vê-lo a fazer determinados temas e de repente surge um texto novo e percebes ah pá este gajo agora deu um salto de mudar ou de me surpreender sempre é pá porque é assim ao mudar para um tema completamente diferente percebes que ele deu um salto é como se o comediante estivesse ali no impasse ele já era bom há qualquer coisa que ele andava à procura e não conseguia e de repente descobre o voz ou os temas se calhar aqueles temas que ele estava a fazer ainda não eram bem os temas que ele queria fazer e de repente descobre apá ainda não tive oportunidade de ver sei porque já me contaram também muitas pessoas tinham a mesma opinião que eu que o Bruno Nogueira por exemplo deu um salto gigantesco tornou-se num animal de pau completamente alguém que tinha alguém que tinha uma postura tão característica tão parada que era parte da piada virar para o lado oposto e mesmo assim manter é pá e mesmo assim as pessoas chegaram a fim e dizem é pá isto foi um espetáculo foi o melhor dele que eu já vi mudando completamente agora assim mais pequenos assim grandes guinadas não vi eu adoro pá tudo o que é os textos do João Pinto enfim né eu sou o único estúpido do comediante que está lá tipo na mesa dos comediantes tipo borrado a rir os outros já ouviram aquilo 500 vezes é tipo para mim é sempre como se fosse a primeira vez e de resto é pá assim há sempre um ou outro que volta e me surpreende uma piada ou assim mas de dar grandes guinadas nunca vi assim ninguém dar imagina alguém ter um texto muito clean normal e de repente vou fazer um texto e vou entrar com humor negro aí já é estrutura já nem é só tema é quase estrutura mesmo pá de temas não vi assim dar em guinadas mas também lá está eu não estou a acompanhar assim há tantos se calhar a amostra é de pessoal que não tem também muitos anos e ainda não teve tempo sequer para pensar nisso não é? há uma coisa que eu sempre disse não queria fazer vi já muita gente fazer que é ficar anos e anos ou meses e meses com o mesmo texto é pá mesmo que só mude uma piada ou assim já me irrita porque isso é ficar na zona de conforto já testei o texto já sei que funciona então uso além de vezes o meu maior medo é ver alguém na plateia que diz assim esta é a gira que eu conheço ou alguém já mandar a punchline por ti é pá isto e então não quero então prefiro arriscar vou mudando dando dando o que é que acontece tens mais noites mais do que os outros mas depois também tens mais texto vais afinando ali e também porque isso também dá gozo sabes a noite correr mal mas tu pensas assim tenho que mudar isto o Vítor Costa disse uma coisa que era que eu passei a fazer sempre e ele tem toda a razão que era levas o telefone põe o telefone a gravar o telemóvel vem a gravar a atuação vem a gravar só o áudio é o suficiente e eu a partir daí apercebi-me de coisas que nem sequer percebi durante a atuação sabes às vezes estamos a testar um texto novo ou uma piada nova e estamos tão concentrados por favor não faz as palavras deixa tudo encaixado quando chegas ao fim nem te lembras eles riram-se não se riram foi uma garrilhada alta baixa aí eu nem me lembro e com o telefone vais gravando e vais ter noção mas lá está eu tenho um certo gozo em escrever depois e dizer assim não, não, não e se eu mudar isto agora aqui e se eu mudar aqui e se eu fizer a piada mais depressa e se eu fizer a piada mais devagar testaram-se aqui a ver que funciona que não funciona faz parte e gosto do processo de criação honestamente não sofro por aí um caminho complicado quando o comediante fica feio de 10, 15 minutos que funciona muito bem passa um ano passa dois quando o comediante está a testar um texto diz uma piada nova não funciona volta outra vez tudo para trás tudo para trás mas esse respeito se calhar acho que é uma boa pergunta e acho que já fiz esta pergunta algumas vezes não vou cansar de repeti-la a nível de sítios em que possamos chamar mesmo laboratório de comédia onde os comedientes vão lá para testar existem desses sítios atualmente ou o comedy club acaba por funcionar muito assim obviamente que há pessoas que têm mais responsabilidade que outras portanto algumas não podem testar tanto quanto querem não se podem dar ao luxo de ter uma noite menos boa o resto dos comedientes no comedy club consegue perfeitamente estar a testar as piadas de resto noutros sítios há muitas noites a serem organizadas tens a do Guilherme que estive agora na quinta-feira tens o Camones a Cinebar também com a Laura lá todos esses sítios podes testar o texto sem problema nenhum que não vai haver problema não é mal para o comediante nem nada até porque as pessoas percebem quando é que estás a testar texto tu estás a testar e chegas ao fim e não há um único às vezes neste que é pessoa não piada ninguém se ri opa a melhor coisa que te podes fazer é sim senhor piada de merda vou já arriscá-la pronto já se riram acabou não funcionou a piada vai sair do teu portfólio mas pronto deste a volta ali e testaste o texto nesses sítios tens sempre assim um público muito muito parecido uns com os outros se começares a festar muito e se fores para bares os bares aquilo depende é uma roleta russa que é difícil testar na minha opinião é difícil testar porque tens públicos muito diferentes às vezes sabes num bar estão lá uns jovens a beber uns canegos depois entras no outro bar no dia a seguir para testar o mesmo texto e estão lá os velhotes que gostam de ir lá beber uma cerveja à noite já o público é diferente não é que eu sei se funciona é pá eu tenho que testar n vezes nos dois em todo o lado tens 15 minutos novos qual é a voltinha que vais fazer para testar esses 15 minutos novos primeiro nunca faria 15 minutos novos eu morri antes de subir ao palco já imagina o medo que é testado o texto todo novo uma vez deu-me na cabeça para fazer isso eu disse vais ser tudo novo o Vítor é que me segurou tu estás é maluco não tu vais tirar a última piada ou do meio e pões uma nova vai rodando devagarinho porque senão tu nem consegues subir ao palco é pá e é verdade subires com um texto que não sabes se funciona na nossa cabeça vem sempre as piores coisas que é muitas vezes é probabilidade quase não pode acontecer que é e se eu subo a palco e ninguém se rio durante 15 minutos isto é quase estatisticamente impossível não acontecer nem que seja só pela estranheza já da situação eu disse sim senhor foi bem isto hoje está deixado pronto só brincar com aquilo já são rir ali nós temos medo de medos assim um bocado estúpidos nunca vão acontecer mas com um texto todo novo já ficamos super super nervosos claro tem que ter ali uma parte que eu sei que vai funcionar senão o que se faz lá está é tirar ali um bit e pôr outro bit ali pronto e usar o mesmo texto depois trocas outro ali pronto e testes e vai-se distante mediante por exemplo que faz um solo esquece aquele material que tem para trás e começa do zero mas ele começa do zero mas andou a testar pelo país interno de lançar sim ele também tem ele não começa necessariamente do zero porque aquele material foi para o solo e aquele que não entrou pode ser o princípio do outro solo do outro solo sim nunca parte necessariamente do zero tens 5 minutos deu-te uma coisa esqueceste do teu material todo não sabes onde é pardeste o teu material todo só sabes que queres fazer stand-up vais testar 5 minutos qual é a tua rodinha sem texto sem texto não dá é crowd work e aí tens de ser o ainda estar a têner do Carazes dá para fazer já ouvi fazerem já ouvi fazerem um gajo tinha para fazer um texto de 7 minutos e fez 22 e ele não tinha texto em 22 começou a falar com o público e foi para ali fora gargalhado aqui ali, ali, ali e aquilo passou agora, sem texto não dá acho que vais ficar tão tenso tão tenso tão tenso que tu reparas muito nisto mesmo nos open mics que é alguém vai fazer um open mic pela primeira vez a primeira piada não entra acabou já vês a cara da pessoa a tremer já vês tudo a tremer e tu estás a ver ali um castelo de cartas a esmoronar-se devagarinho estás a ver para onde é mais é exatamente se houvesse uma forma de medir a experiência de um comediante é exatamente é o número de piadas que ele aguenta até ruir um comediante inexperiente só aguenta uma falha se for a primeira acabou o comediante experiente aguenta se calhar umas 4 ou 5 porque eu já vi um comediante muito experiente 4 ou 5 e assim queres ver já foi e ele depois aos poucos lá vai lá vai um comediante inexperiente não conseguia falhar 5 piadas iniciais isso mata-nos o ego destrói-nos o ego inteiro tu subires a palco para stand-up aquilo só pode correr de duas formas ou tu sais de lá que parece que estás tipo drogado para ver a sensação da tua vida sais num êxtase do género as pessoas gostaram e aplaudiram e tal ou então sais de lá a pensar porquê que eu me fui meter nesta porcaria pronto não tenho graça não tenho graça vou-me embora essa sensação de sair drogado e depois como tu disseste gravas a atuação em áudio comparas afinal errei aqui nem tinha percebido ou depende quando é muito bom eu digo-te uma coisa quando é muito bom tu tens emoção tu partes a casa toda e ficas-me contente e ficas-me a pensar é pá correu mesmo mesmo bem foi mesmo fixe o que me estás a dizer é em atuações normais em que até correm bem correm bem mas não é aquela que tu vais-te lembrar para sempre nada disso tens essa noção sim tens essa noção de depois haver a gravação olha eles riram-se aqui depois se riram aqui mas pronto olha afinal isto é que nem piada não é isto há falhas que notas durante a atuação mas há outras falhas que não notas só com uma gravação muletas se calhar só depois de ouvires a gravação percebes é pá estou a repetir demasiado esta palavra sem necessidade certo exatamente exatamente e tu notas às vezes que é quando estás a ficar nervoso ou quando estás não sei o que repetes mais o é pá é pá é pá ou então é então é pá isso aí isso te irrita a ti própria sim o que é que eu disse 20 vezes esta palavra quando às vezes o comediante está nervoso começa a repetir demasiado às vezes a premissa não é no estilo do Chris Rock em que vai dizendo a premissa em vários tons não é pelo facto de estar tão nervoso já não sabes disso não volta a repetir exatamente ou seja e tu vês que a repetição não faz parte do acting é mesmo as pessoas não se perderem nem para ele se perder e aí já começa aí já arruinaste a punchline ou quando alguém te interrompe mesmo no final da premissa há pouco falaste daquela situação e livraste-te da branca com a ajuda da tua mulher já tiveste alguma situação em que seja uma branca ou algo similar em que não houve solução pensaste assim porra não não houve sempre solução olha houve uma até há pouco tempo lá está Comedy Club também tinha uma entrada diferente tinha mudado a entrada do texto e então a palavra havia uma palavra lá no início que eu estava sempre a esquecer e era uma palavra fundamental que era não era não era não era não era qual era a palavra não interessa e eu estava assim não te esqueças desta palavra não te esqueças desta palavra não te esqueças desta palavra porque tu vais arrancar com este beat de entrada portanto não te esqueças este beat é novo não te esqueças pronto faço o beat novo impecável quando vou passar para o texto esquece-me do texto aquilo que estava mais batido epá não eu admito sempre tem sempre mais graça admitires do que estás ali eu lembro-me de acabar à noite e depois ainda consegui agarrar o público e aquilo correu bem e terminámos bem mas lembro-me de mandar mensagem à minha mulher assim eu fiquei uns 10 segundos em silêncio e quando fui ouvir a gravação não chegava a 2 era a sensação que eu tinha sabe e eu porra 2 segundos no palco parece uma eternidade não é em silêncio de resto declares e não sei o que pá já tive alguma outra situação nunca tive que nunca tive coragem para os abordar estragou uma piada inteirinho desenhou o punchline na hora grita de lá de trás opa fogo eu ignorei estás a ver continuei o texto não devia ter ignorado devia ter abordado logo a cena disseste a punchline que ele já tinha dito sim na esperança que a malta da frente não tivesse ouvido lembras-te da recepção do público como é que o público reagiu ao facto como é que gritou assim meia medo lá de trás eu ouvi mas houve parte do público que não ouviu então como alguns se riram eu vamos em frente e pronto que se lixe agora se eu tivesse plena noção que ele tivesse gritado a plenos pulmões e me interrompesse epá eu aí tinha que parar obrigado amigo boa olha queres ir cá para cima pronto mas eu tenho muito medo sabes declares tenho mesmo medo porque eu não sei como é que vou reagir sabes eu tenho medo eu tenho medo de ultrapassar uma certa barreira e começar a ser ofensivo sem querer uma piada mais ofensiva para cima dele porque às vezes sai e eu arrependo-me logo perdeste tudo já está estás a ver aquele humor eu às vezes escrevia textos muito parecidos com os do Bill Burr sabes com aquela raiva por trás eu nunca levei um texto desse a pau porque eu não consigo controlar aquilo eu penso epá isto já é mais ódio do que piada já estou para aqui a cascar epá não vale a pena e então eu imagino que uma situação com o Eckler será exatamente da mesma forma e depois tenho sempre medo porque lá está o comediante está acima do palco para agradar e para fazer rir e se eu não fizer isso ainda vir ao público contra mim epá acho que me vou esconder ali e brincar a posição fetal tentar lembrar-me se eu levar uma situação desse género em que o comediante reagiu num tom mais agressivo perdeu o público e voltou a ganhá-lo não me lembro assim nenhuma situação não se for mesmo agressivo e terminar assim é muito difícil recuperar-nos aquilo tens casos excepcionais mas há pessoas que já lá vão mesmo para isso o caso de Jimmy Carter aí já lá vão mesmo para ser ofendido isso aí eu acho que não se pode chamar bem um Eckler não é pois não é um Eckler eles são convidados a participar até é mais isso eu não sei até que ponto é que ele sabe se sabe que há pessoas sabe necessariamente da pessoa que está ali à frente dele não sei qual é o detalhe da relação acho que não se pode chamar um Eckler não aquilo não é um Eckler pois é esperado faz parte do espetáculo é diferente se não houver Eckler é que é estranho lá se não houver ninguém a participar a meter-se com ele é que é estranho não sei 10% 15% ele guarda uma parte já para isso exatamente que ele vai agarrar num riso de alguém só para se meter com a pessoa ou numa piada dele e vai apontar mesmo para provocar ele está mesmo a querer uma resposta de volta e as pessoas já sabem disso portanto é para participar mas é como diz não pode ser considerado um Eckling é verdade mas estavas-me a perguntar era se via alguma situação em que alguém tivesse perdido o público e depois tivesse recuperado eu infelizmente só tenho maus exemplos só vi com outras pessoas quando perderam o público perdeu é um bom exercício para o humorista só pelo desafio vou perder o público todo e depois tentar ganhá-lo é de loucos é de loucos como comediante se estiveres atrás a ver o que está a passar pá tu consegues perfeitamente perceber assim se ele agora manda mais uma piada ele está a uma piada de perder o público há uma piada para o gás perder o público mas mesmo no crowd work há momentos em que estás a andar sobre gel fino quando já estás a tocar em temas muito muito complicados basta uma piada ao lado perdes o público e aquilo deve-se desmoronar tudo de uma vez isto também é outra coisa de crowd work também mete um bocadinho de medo de ser anfitrião ou de ser osso que é lá estar é isso é isso que estavas a dizer é tropeçares no público sem querer que uma piada e extragas a noite de toda a gente não é questão da agressividade é assim o resultado é o mesmo corre mal mas eu acho que é mais o comediante fica viciado naquilo olha para mim a acertar olha eu vou ainda mais mais fundo mais fundo mais fundo e tu perdes o controle daquilo aí já vais pela ribançada vai já já completamente lá está por isso é que eu te digo fazer estes textos mais agradecidos às vezes contra a sociedade ou contra o que é que seja eu tenho sempre medo porque eu começo a reservar lá para o ódio então não e penso isto já não tem graça já sou eu só a queixar-me já não tem piada nenhuma falaste no Bill Burr é uma das tuas referências eu gosto do Bill Burr o Bill Burr era uma das minhas referências porque eu acho que ele controla bem esse lado ele nunca deixa passar certo ponto e mesmo quando está muito irritado as partes em que ele está mais irritado no espetáculo dele é quando ele tem as melhores punchlines gordão mesmo para ali as melhores piadas ele tem uma que é a forma como ele diz que foi a piada que ficou para sempre na minha cabeça de Bill Burr foi sobre o Stephen Hawking que ele dizia assim não dá para gostar do Stephen Hawking não dá o gajo sai de casa e diz olá Steve está tudo bem não vamos todos morrer estamos a dar cabo do planeta então o que é que não podemos fazer nada já passaram 50 anos o que já devíamos ter feito lá atrás e ele diz aquele gajo é horrível o Stephen Hawking convida-se para uma festa pá não dá era destravar a cadeira e ele faz o acting todo e empurra com o pé passa lá do lado a cadeira pá quando ele diz isto super irritado é pá isso aí para ti marrer e lá está uma questão de raiva humor negro contra um gajo que fez o que fez já pelo mundo que contribui de uma forma tipo brutal para a ciência e tu consegues rir-te ali com aquele mesmo com aquele ódio todo metido ali porque lá está tem mais graça do que raiva lá metido já ouvi falar assim recentemente sobre isso da questão da raiva por um lado parece que é uma raiva assim quase ficcionada mas aquilo tem muita verdade ou seja aquela raiva não era necessariamente sobre o tema era sobre outras coisas só que ele pôs a raiva aquela raiva ali na vida naquele tema falso o que se fala aquilo vem cá para fora sabes é como aquele teu amigo que está muito estressado com o trabalho e não sei o quê e estás a ter uma conversa sobre omeletes e ele começa-se a passar na cabeça tipo mas qual o omeleto pá não tem nada a ver estás a ver mas pronto está lá dentro mas eu mesmo expliquei isso também o Bill Burr da infância sim sim etc não é que a série seja totalmente biográfica mas nota-se cá ali qualquer coisa não sei se viste a série de animação do Bill Burr é Christian Family sim 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 não gostei aí aí já não gostei por acaso gostei achei não posso dizer que esteja mal assim mas estava à espera de um bocado lá está mais o Bill Burr um bocadinho mais graça e menos porque é assim uma coisa também não esqueças de uma coisa tu só aguentas o Bill Burr uma hora ok num espetáculo de stand-up certo tu viste ver com o Bill Burr uma semana inteira irritado por tudo e por nada e eu quando vi os episódios foi tudo rajado pá já me estava a passar com o gajo tipo pá vai lá ver o que é que se passa com a tua cabeça porque estás sempre a manada e com tudo figura do pai sim figura do pai é super revoltada com tudo aquilo pá e isso desgasta desgasta muito mas isso é como tudo também não é há vários comediantes que tu também só queres ver x tempo é raro o comediente que tu aguentas mais que uma hora é e porquê que os portugueses têm sempre mania de fazer uma hora e meia que é uma coisa que eu nunca percebi não sei malta dos Estados Unidos faz um especial de uma hora e nós cá fazemos uma hora e meia porquê sinceramente acho que é capaz de ser demais é um querer respeitar o público não respeitando será que acham que não a malta pagou mas não vai ter uma hora vai ter uma hora e meia isto tem aqui mais material assim uma comparação com o mundo dos livros é um livro que seja pequeno é pá mas nós não podemos dar um livro de 100 páginas então qual é a solução vamos a letras maiores assim já vamos até às 200 sempre achei curioso porque é que faziam mais é que toda a gente me diz o mesmo e uma hora e meia isto já se torna um bocadinho cansativo e depois de uma hora e dez e tal então acho que é que outros vão fazer uma hora e meia pode haver um exemplo mas nunca chegaste ao fim de uma hora e meia ou mais que alguns disseste uma hora e meia alguns aproximam-se das duas horas das duas horas sim nunca chegaste ao fim das duas horas é pá que bom duas horinhas aqui de stand up que uma maravilha não querendo dizer nomes mas eu sei de alguns eventos que se fizeram de stand up que tinha demasiado tempo ok quando digo demasiado tempo é aproximar-se das quatro horas por aí quase três horas e quatro horas por muito diferentes que sejam os comediantes que vêm uns a seguir aos outros a malta vai estar a dormir na plateia já às duas da manhã a uma da manhã e isto é verídico um deles estava a dormir na plateia portanto torna-se maçador além de ser uma tortura é também preciso não esquecer que a atenção típica da pessoa que está a ver comédia vai diminuindo ninguém tem paciência para nada sim sim sem dúvida sem dúvida isso é comédia gera um formato é por isso que estas séries de comédia normalmente têm 20-30 minutos ao contrário das outras ditas mais sérias ninguém aguenta uma estupada do episódio de uma hora 45 minutos de uma hora tipo a levar ali só com punchlines e coisa e é duro para todos para quem está a escrever sim para quem está a ver é para todos o que mais se aproxima disso alguns filmes da Marvel querem ser tão engraçados tão engraçados é quase duas horas de comédia e tu já estou farto desta merda realmente se fala por mim já não posso ver comédia nos filmes da Marvel já estou farto daquilo começou-se com esta onda de meter comédia agora mete-se comédia em martelo houve uma grande revolta agora por causa do Ultimo Thor o Ultimo Thor que saiu foi um grande exemplo disso porque aquilo foi levado ao estúpido ao ridículo mesmo mas a maior parte do pessoal desestou disso é pá que nem aquela realizadora venham lá o outro cais outra vez a fazer porque aquilo estava piada mais piada mais piada mais piada mais piada e piada cada vez mais ridícula para o super-herói aquela cena com as crianças eu fiquei o que é que está aqui a acontecer aquela cena que as crianças ganham todos os poderes para quem gosta dos filmes de super-heróis houve uma idade de ouro e agora estamos na fase descendente agora está assim merda atrás de merda merda atrás de merda aliás eu digo-te uma coisa eu comecei a deixar de gostar assim da Marvel a partir dos Avengers não, não, não do primeiro do primeiro do primeiro para a frente comecei a não gostar sabes porquê? porque eu saía do cinema e eu pensava o que é que se passou e pá eu sou um grande amaralhado toda a pancada não me lembro nem toda a história é muita personagem diferente lá ao barulho é muita cacetada é muita história é muitas histórias paralelas e depois não há histórias muito interessantes porque têm que ser todas paralelas e depois estão todos juntos numa história comum o que é que a gente sabe? metade de nova hora que vai ser destruída ok? o que é que paga? ninguém sabe depois logo se vê mas vão salvar o mundo e pronto e está tudo bem só era um infinito e é que aquilo começou a ganhar e no endgame é que aquilo começou a ir para um para mim na minha opinião para um sítio mais importante sabes? do género agora sim tem que salvar a humanidade agora sim tem que ressuscitar alguns dos heróis como é que vão fazer se calhar foi isso o mal se calhar a parte boa foi isso matar a metade da população e é se calhar havia menos gente para estar a falar de história nunca acabam porque é preciso fazê-la render num outro formato seja numa série mais à frente ainda só está a ser pensada mas não podemos ou seja uma história que era para dar um filme tem que render para duas séries para quatro filmes e então é o chamado encher a choriça mais à frente podem surgir novos filmes mas agora os últimos que eu vi foi Dr. Estranho e qual foi o outro que eu vi que também ah é que estavas a falar do Thor para mim foram duas charupadas do Dr. Stranger nem o acabei de ver posso dizer que deixou a mãe e fiquei a mãe ok eu não sei e já não tenho 20 anos então tipo sendo tipo um sábado à tarde a apresentar televisão pá se não tiver aquele interesse já estou dormindo aqui um guardador e as últimas coisas que tens visto assim de comédia seja stand-up seja não tenho visto o que é que eu tenho visto de comédia eu não tenho visto assim grande coisa de comédia sabes que eu desde que comecei a fazer stand-up eu quis-me começar a afastar é estúpido não é? mas sabes porquê? é assim eu vejo qualquer coisa que eu gosto de comédia seja algum especial comédia ou assim de algum pá de gajo que eu gosto tipo há um gajo inglês para mim é brilhante que é o Russell Howard que eu adoro o Jim Jeffries também e então eu tenho sempre aquele medo que é eu vou ver este gajo eu gostei quando dou por mim estou a fazer um teste novo e tenho uma premissa que é quase dele já estou a tropeçar e eu é pá então eu fico é melhor nem ver que é para não estar aí então portugueses eu tento me cortar ao máximo quase que é mesmo do género para não dizerem que eu depois vou e ver o gajo tal até eu tropeço às vezes para ser parecido os portugueses não podes evitar porque ao atuar vais estar em contacto com mas são registros diferentes ou seja tu vais atuar e vais ter que ver aqueles gajos estão lá a estar contigo és obrigado a ver acabou tens de levar com aqueles gajos não mas lá está outra coisa é tu selecionares os teus heróis os teus ídolos e ir ver o trabalho deles invariavelmente podes ter tendência a copiar copiar o estilo copiar o que é que seja e eu tenho muito medo disso então acabo por nunca nunca me agarrar assim muito muito a cenas de de comédia que séries é que eu vi ultimamente sei lá acabei de dizer Brooklyn Nine-Nine mas também isso quase é pá de comédia de resto não sei não me lembro assim de nada que tenha assim visto que fosse assim muito novo ou assim não precisa ser novo pode ser uma coisa que já tem uns anos e só agora que chegaste a ela mesmo assim não mesmo assim acho que não acho que não olha comecei a ver eu tive um problema eu comecei só há um ano ou dois é que eu comecei a ver Seinfeld comecei a ver Seinfeld só há um ano ou dois é pá e aquelas partes de 70 eu nunca disse isto só há pouco tempo é que disse isto aos meus amigos porque havia muita gente ah pá o Seinfeld sim gosto e tal eu não consigo gostar do Seinfeld eu não não me vejo ali não sei se conhece aquele documentário que era Comedian já da Comedian que é ele e o Orny Adams que agora parece que está quase a explodir estava-me a irritar todas as vezes a dizer estás a ver olha o Seinfeld assim é que é que se faz as coisas com calma constraste o texto não sei o que é o Orny Adams não não é assim que se eu só pensava pô o Orny Adams é que devia estar a ter a fama toda não era aquele o Orny Adams eu achava é genial tudo bem todo frustrado lá nunca tinha aqui não sei se viste o especial do Orny Adams está no Youtube não vi mas sei que está muito na verra está afinadíssimo ao máximo era uma questão de tempo era uma questão de tempo mas é uma questão de tempo estamos a falar de uma janela que talvez de 20 anos 20 anos sim 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 o Orny Adams acho que tem 52 anos talvez que eu estive a ver só para ou seja estamos a falar de uma janela de pelo menos 20 anos em que ele carregou esta cruz de ser mal visto agora é que está a ser falado e a Cummings a Whitney Cummings dá-lhe este elogio o buzz que está à tua volta só é equiparável ao do Bill Burr de há uns anos e ele ficou assim meio abananado porque se tu reparares sempre que o Orny Adams calha em tema de conversa toda a gente dá elogios e foi o que aconteceu com a Whitney Cummings estavam a falar de um festival qualquer de comédia toda a gente falhou 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 ela falhou só gajo que já tem totalijados chega ele rebenta daquele tudo vais ouvir qualquer podcast está cheio de histórias dessas foi postulado e agora está a fazer o comeback ele foi publicitado como o que não fazer que é horrível ele ficou com aquela marca e no entanto eu adorava o gajo eu a ver aquele documentário mas este gajo não meu e depois tínhamos os textos do do Seinfeld para mim a série deu o que lhe deu foi a série eu vi o especial dele que há uns dois dias eu não cheguei a perceber a forma como ele utiliza o microfone é de tal maneira atípica é quase como o adereço ele projeta de tal forma a voz ele esquece do microfone no meio do palco vai mas aquilo faz tudo faz tudo parte sim sem ser guardinhado a correr de lado para o outro é pá e pessoal lembra-se também que a gente falava o telemóvel na década de 90 e saca do banco não tinha tipo no ouvido e vai para o palco por ali fora é pá é genial houve uma altura que estava a ouvir os podcasts todos onde ele aparecia notei que havia no início ali alguma raiva alguma coisa porque é sempre isso é sempre vão buscar esse documentário no fim de contas o que é que aconteceu passaram uma imagem por exemplo sei lá no reality show cortam ali aquilo que eles querem e é a imagem que fica é manipulada exato mesmo os comediantes compraram aquela imagem que deviam ter um olhar mais afinado não é? se calhar põe-nos de sobreaviso quem é bom quem é mau isto às vezes é tudo muito flutuante ninguém sabe muito bem quem são os bons quem são os maus numa fronteira muito complicada é uma ganda névoa é uma névoa às vezes pode ser uma questão de tempo imagina tu há 10 anos poderia fazer mais sentido não hoje em dia pode não fazer tão de sentido ou há 10 anos ou há 15 o negro conseguia-se fazer melhor do que agora e havia mais público às vezes até pode ser uma fase mas mas é verdade é no caso mas o Orden e Adam lá está eu vi aquele documentário e eu o homem é genial claro que está frustrado mas não foi vendido como um mau exemplo como o que não fazer eu o Seinfeld nunca gostei assim pá nunca é por acaso gosto do Seinfeld por exemplo o último especial que ele ele também não tem muitos apesar de ter uma carreira longa não tem muitos mas aquele o último que apareceu na Netflix acho que não está genial mas há um mais antigo que está no YouTube eu acho que está a nível do humor de observação acho que é um é um bom especial faz falta agora outro documentário só sobre o Orden e Adams para mostrar esta trajetória toda exatamente como vingar exatamente sem dúvida e acho que já houve muita gente a tentar fazer só que ou não foi ou ele não quis é pá ele provavelmente deve mandar toda a gente ir dar uma volta eu só penso a porra vocês vão turpar esta porcaria toda lá vou outra vez ficar debaixo do comboio saca sem peste já referi aqui algumas vezes quando o pessoal se refere ao documentário frisa o gajo como o mal da fita e esquecem-se está lá um gajo Bill Cosby está lá o Bill Cosby no documentário e toda a gente se lembra de mim acho engraçado um gajo como o Bill Cosby e o Orden e Adams é que é o mal da fita ele é que fica como o mau exemplo tudo o resto é secundário pronto depois temos ali o signo falado exato e é um exemplo de preservação a maioria não conseguia aguentar tanto exatamente o que é que tu farias se depois de um documentário ser divulgado a nível mundial contigo sendo o mau exemplo qual era a probabilidade de tu finalmente abandonares aquele ramo era altíssima era altíssima era altíssima que é deve ser uma pressão brutal olha lá vem o gajo do documentário eipa fogo houve muitas coisas já não sei se está realmente associado ao documentário se já foi extra documentário já não me recordo já vi o documentário há muito tempo passava a imagem de que ele era um tipo muito complicado para se trabalhar e ele teve que lidar muitas vezes com isso de querer sei lá uma sala ou um sítio ah o Ordenhado não é tu não tu és bem difícil de trabalhar não queremos trabalhar contigo o pessoal que estava mais próximo dele não percebia mas o gajo é fixe lá está a imagem que passava era essa mas ele não era um gajo difícil de trabalhar o Ordenhado era um gajo que ficava frustrado quando sentia que não tinha as demais oportunidades ou que as coisas não estavam a ocorrer exatamente no que ele queria ou assim agora de ser difícil de trabalhar vais ali e vais fazer outro espetáculo acabou ele vai pronto eu acho que confundiram e ainda hoje se confunde quando há alguém mais no ando do Ordenhado o gajo é bem intenso no que respeita a comédia não facilita ele leva-se muito a sério é verdade leva aquilo que faz ou tem uma das relações quando estou a trabalhar não admito que me interrompo desculpe quando tu entras no mudo da escrita seja de piadas seja de outra coisa se alguém tira dessa atmosfera depois é bem difícil ele entrar para quem está de fora para quem não compreende estas coisas eu percebo que é um respeito pela arte pelo amor de Deus tem que respeitar mas isso até o Seinfeld era e ele mostra isso no documentário quando aquela entra ah posso ir a uma fotografia ah bom digo agora até o fim do espetáculo ainda não entrei estou nervoso ah estou a preparar o meu texto depois a gente fala o facto de te levares a sério só mostra que tens respeito para o que estás a fazer não é não queres falhar não estás ali até eu sou um menino nestas coisas pá vai subir ao palco estou nervoso quero estar preparado quero que as coisas corram bem não quero falhar não sei o que já vi pessoas também subir ao palco mesmo naquela é pá depois logo se vê vou lá para cima logo se vê logo se vê não porque se tu não fizeste as pessoas rir não fizeste o trabalho não fizeste o trabalho foste incompetente pronto acontece não fez aquilo depende de tantos fatores não te asseguraste que podia correr bem não fizeste o mínimo não fizeste o mínimo nada aliás tivemos a discutir até e Silvio a discutir isso à quinta-feira porque estava a falar com o Vítor Costa e nós encontramos nós não ele é que me mandou que ele encontrou de um homem brasileiro bem na casa dos 50 anos ele tem um especial de stand-up de uma hora e quatro minutos ele nunca fez stand-up na vida nunca viu um especial de stand-up nem nunca foi assistir stand-up aquilo é o homem a falar do início ao fim sem risos não há um único riso e os comentários daquilo é de morrer a rir o Rafinha Baixo foi o primeiro a comentar disso olha ele chama-se Júlio Bombinha põe Júlio Bombinha na net vou contar aqui Júlio Bombinha encontras logo Júlio Bombinha provavelmente só vais conseguir vir a 20 minutos meia hora porque tu riste mas é do estranho que aquilo é porque ele mesmo disse a minha mulher disse que eu nunca vi stand-up ah eu consigo e foi para lá e não havia punchline não havia nada lá está para lá a falar da vida de umas coisas que a gente não percebe bem pronto completamente sem noção o Rafinha Bastos foi o primeiro a comentar aquilo no Youtube que foi dizer olha Júlio as pessoas aqui vai haver muita gente que vai dizer que isso está uma porcaria pois fica sabendo por mim que essas pessoas têm a razão daí o resto dos humoristas brasileiros por ali embaixo é de mal a pior pá mas lá está estás a ver é a falta de respeito é aquele achar que ele faz umas piadolas também faço espera lá que eu vou lá para cima nem preciso de nada eu sou muito engraçado lá no meu grupo de trabalho pá lá no escritório eu sou o mais engraçado de todos prepara alguma coisa leva alguma coisa preparada porque é o respeito pela arte isto não me acontece na minha forma de ver então acho que estamos terminados tens mais alguma coisa para dizer foi muito produtiva tem sim muitos minutos de áudio para cortar e para editar não corto quase nada aquilo que tu disseste há pouco das respirações caso haja ou por exemplo ia que ser muito escandaloso se eu bater aqui na mesa e der para cortar corte mas de fio de conversa pouca coisa pouca então e agora deixa-me só fazer uma pergunta porque isto é engraçado para terminar também a gente conhecer o outro lado já tiveste de cortar alguma coisa de algum convidado que se espalhou e disse alguma coisa que não devia assim que eu me lembro não nada alguma opinião sobre o outro comediante às vezes que a gente qualquer coisa que a gente diz é pá não mas aquele gajo houve uma mas depois de eu publicar corta as travessas não por ele mas por o outro comediante que era amigo dele falou de uma pessoa que ele não queria ter dito mas mesmo que ele tivesse dito eu não sei se não punha porque se eu é assim se eu visse que era algo muito escandaloso estava tramado até podia acontecer aquilo que por vezes acontece e eu percebo também o comediante vai a um lado a atuação é gravada para um sítio assim vamos supor levanta-te e rio e o vídeo vai parar ao YouTube vai a muitos sítios desenvolve-se realmente torna-se o comediante muito melhor é pá já não se revê naquela atuação prestava que aquele vídeo desaparecesse entre em contacto com o responsável da página supondo que é uma que é uma entidade oficial quem está a administrar não lhe diz nada eu percebo o comediante eu percebo mas também percebo o outro lado faz parte é que assim às tantas tinha que apagar tudo transformas o YouTube no Instagram em que é tudo bonito não há falhas eu percebo isso é também o lado está sempre a mostrar merdas umas vezes mais selecionadas outras não e depois vou ouvir um ano dois três se calhar olha para trás é pá em princípio se fores anónimo ainda tens algum controle mas supondo que explodes e o teu conteúdo já foi replicado no outro sitio já alguém a fazer react já não consegue já foi com a internet agora tudo é eterno tens de conviver com isso sim sem dúvida sem dúvida é uma fase é uma fase de aprendizagem é uma curva da tua vida é o que seja mas faz parte está lá sou a favor o Fernando Rocha teve uma fase que ele fala também que não gostou assim muito foi antes de ele fazer até o PCMP antes de ele ter tido a ideia que ele fazia muitos sketches para o YouTube e não sei o que que ele não estava a ter o sucesso que ele queria porque era mais estranho e tal e a malta também já não estava muito virada para os sketches ele não apagou aquilo está lá lá está não vale a pena apagar é o que eu disse foi uma fase experimentei não houve tanta gente a gostar como eu estava à espera tudo bem é experiência não me vejo apagar só pelo trabalho que deu a fazer não apago não apago mesmo por exemplo numa das conversas anteriores apaguei mas mais no sentido não fazia sentido na conversa foi que o Pedro Mata houve lá uma altura que tivemos a falar para aí quase 10 minutos do Conguito isto não adianta nada à conversa vou tirar isto não está aqui a fazer nada ouvi a conversa do Pedro Mata eu pus-me na pele de quem está a ouvir o que nós estamos aqui a dizer vai ser dito por outras pessoas então vou cortar e o produto final vai ser muito melhor só tu é que sabes o que é que lá está a ver porque quem está a ouvir porque quem está a ouvir vai seguir o alunhamento vai seguir o seguimento e vai ficar a perspectiva mais uma vez obrigado espero que olha eu é que te agradeço em relação ao Sete Pedras só vi um com a Joana eu acho que já lançaram outro não foi? lancei com o Vítor eu sei que aquele foi um bocado agressivo de muita coisa dita que não devia ter sido dita tem que ir a ouvir antes que apague é isso? não, não vou pagar vou deixar ficar quer saber sabes que a gente começa tu umas perguntas assim um bocadinho mais picantes que já sabemos que as pessoas não vão responder tipo quem é o pior comediante quem é não sei o que quem é não sei o que mais desta vez lixei-me porque ele respondeu mesmo e disse tudo não, não vou pagar aquilo aquilo está lá o comediante mesmo quando está a falar a sério tem sempre ali um lado de piada não te irrita que o estás a ver tipo olha aquela assim agora muito rápido só para terminar aqueles programas tipo 5 à meia-noite a alta pressão aquelas respostas politicamente corretas não sei o que é pá, claro que tu queres dizer tipo estás a entrevistar a Marina Mota ou o João Baião pá, a pior pessoa com quem já contra-se mais não sei o que olha, foi aquele gajo sério chegava todos os dias bêbado ó é pá ninguém responde com eu acho que a primeira pessoa que eu ouvi falar nessas cenas acho que foi o Rafinha Bastos em relação aos jogadores de futebol que estamos numa altura em que já ninguém diz nada antes havia aquele é quase uma figura de rock'n'roll punha um microfone à frente da boca e o futebolista só dizia merda dizia é não sei o que hoje em dia toda a gente tem um discurso melhor ou pior toda a gente vai dizer exatamente a mesma coisa não há nenhum sapinto atualmente não há ninguém que se passe dos cortes exato não há exato está-se a perder a genuinidade as pessoas têm todas medo de ou estragar o contrato de trabalho ou de coisa ou de ofender o colega ou não sei o que ah pá é brincar é isto tudo e pronto que se lixo Ronaldinho Gaúcho quando sabemos está metido em merda uma coisa esquisitas não é houve essa proteção toda durante não sei quanto tempo e depois está metido com com cartéis de droga e o cara estava numa prisão já não sei onde e até os colegas a falar dele não é um rapaz com que eu privei muito temos algumas opiniões convergentes e não sei o que não há ninguém que diga aquele gajo eu não saio à noite mais com ele a sério ele acabou numa valeta e eu ia ele tem atinado causa algum estranhamento quando alguém sai do guião não dizer aquilo que é expectável neste caso dizer bem do outro não é dizer mal é só o facto de não dizer bem já deixa a pulga atrás da orelha o quê? não estás a elogiar o outro quando toda a gente está a elogiar bom, isso está aí qualquer coisa está aí qualquer coisa vem por vagas toda a gente está a dizer bem de um gajo toda a gente diz bem começam a dizer mal toda a gente diz mal já não há cabeças independentes exatamente é tudo fruto de uma opinião que anda para ali mas toda a gente tem mais ou menos a mesma tem mais ou menos a mesma que é politicamente correto não vamos falar dos podres nem nada sabes que isto é uma coisa que ainda gosto no mundo dos comediantes que é quando estamos a atuar e quando está a correr muito a mal os comediantes são os piores uns para os outros são os primeiros a rir e a abusar e não sei o quê quando tem um gajo aflito é quando eles mais gostam da cena não querendo tornar isto demasiado intelectual está de alguma forma a exorcizar ele está-se a ver naquela situação eu agora vou aproveitar que não sou eu que estou ali e vou rir porque eu não sei o que é que vai acontecer comigo exatamente olha o gajo da brocha olha olha e para onde é que ele vai agora ui 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 e às vezes até é engraçado o contraste entre os comediantes e depois o público o público não percebe então mas estes gajos estão a se rir então mas o que é que está aqui a acontecer estes gajos estão a se rir ué nós não percebemos nada o público quase é uníssono como se fosse uma partida de ténis olhar para a mesa do exatamente perdido à procura da bola mas sim então mas o que está a acontecer então mas estes gajos não têm não têm graça e estes gajos estão a se rir todos está ali aflito ele está a ficar nervoso no palco e ele só se ria não há nada que o comediante goste mais do que ver outro foder-se isso exatamente fora estes extremos em que há alguém a foder-se achas que um comediante é um bom público ou um mau público o comediante em si é um público terrível é um público terrível é um público que está a ver aquilo nem é para se rir é de uma perspectiva já analítica ele sabe a técnica que estás a usar sabe se estás a fazer uma regra de três estás a fazer um callback estás a fazer o que é que seja pode-se se rir mas para ele é é um bocado igual ao litro e depois já o levou muitas vezes com tanta comédia em cima já só penso olha bem puxado à piada bem está engraçado já não se parte a rir não costuma ser bom público eu acho que foi o Miguel Neves que disse exatamente o contrário disse que o comediante era o gajo era o melhor público possível porque no parecer dele ria-se com tudo eu não estou aqui a trocar as palavras dele quando o estive aqui o Neves sim opa logo o Neves só sempre foi o Aldervão o Neves passou 15 minutos ao meu lado e agora isto fica aqui gravado depois já é um bocadinho mas eu digo diz diz o Neves passou 15 minutos ao meu lado assim olhar para o telemóvel sem se rir eu borrado a rir com o João Pinto e ele já-te quer ouvir aquilo também estás a ver a passar swipe left swipe right pronto e eu olhar para o Neves tipo então não te rires e agora vem dizer que é o melhor público então quer dizer que desmascaramos sério desmascaramos o Neves o Neves quando rebenta a rir é quando corre o mal aí é que eu ouço o Neves do outro lado quando eu penso olha espalhei-me agora esta não tem graça nenhuma e o Neves aí está o Neves aí é o Neves mas é um ganda bacana não conheço tão bem por exemplo o Dagu mas a impressão que me deu também parece um gajo muito fixe 5 estrelas 5 estrelas não estava-me nada à espera o Neves posso dizer aqui que era um tipo assim mais frio para mim pensava eu que era mais frio epá e mais distante não queria saber de ir para nada e depois veio-se a revelar exatamente o contrário houve uma vez que aquilo correu mal para mim correu mal porque eu pronto passei ali um bocadinho o tempo levei ali um bocado o resto de paredesito pronto e eu detesto falhar as regras estás a ver das casas pronto não percebi que só tinha menos tempo não interessa mas isso afetou-me epá e eu estava já ali epá e foi o Neves que foi lá até comigo e tal meu bora lá vais entrar agora outra vez vais partir a casa toda não deixes que isso te afeta não sei o que foi o gajo que me levantou portanto é o que eu digo às vezes parecia o mais distante e não era era o mais caloroso era um gajo a distância é só uma espécie de proteção é é é sem dúvida é uma espécie questão da proximidade e da distância é fantasia tu só vês realmente as pessoas em situações de aperto sim 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 exatamente e lá está se ele fosse um gajo distante tinha passado por mim tinha ai que lixar-me para lá saber mas não por acaso esteve lá foi porrer não sei o que depois ficou tudo bem então onde é que podem ver eu não sei quando é que vou lançar este episódio mas se quiserem ver o Jonas onde é que podem ver mas que é atuar atuar pá estou no Comedy Club estive na noite do Guilherme Bobião na quinta-feira que aquilo era para os lados de fábrica do Braço de Prata vou estar no Camones no dia 16 não sei se até lá já está lançado ou não acho que não acho que não depois é pá assim certinho 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 nem certinho é mas vou andar vou andar para o Lisboa Comedy Club provavelmente Jonas underscore comedy pronto seja para o TikTok seja para o Instagram pronto o Facebook não é que não põe lá nada já não uso não uso está lá a minha avó que segue o meu pai a minha mãe não sei o que pá não não dá quando a tua avó e os teus pais forem por exemplo para o TikTok eles não vão lá não vão? não sabem ir não 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 sabem ir lá dar? não sabem lá dar mesmo e a minha mãe também não se pronuncia a minha mãe nunca me viu a fazer stand-up tinha graves problemas se a minha mãe fosse nos ver eu acho que morria ali a minha mãe não tem assim uma relação de amigalhar se estás a ver de chapa assim vale tudo aí eu tinha um beat lá no meio de sexo oral e aquilo eu pensei se ela aparece aí eu morro aqui no palco sério e a minha avó a mesma coisa então eu fechava eu na altura fechava o meu sede com a minha avó se a minha avó tivesse no público ia ser bonito mas no estranho no estranho e ela apareceu-se a rir volume no máximo que ela é muito assurda é por isso que os velhotes têm sempre o telemóvel com o volume no máximo não é? sim 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 a minha avó é tu vais ouvir o anúncio e ainda vai algo tipo lá em cima na rua já vais ouvir o anúncio de tu queres dar algum conselho para algum comediante ou achas que não é preciso? para algum comediante não mas quem quiser entrar na comédia é pá não tenha medo de saltar isto as coisas aprendem-se e faz-se fazendo mesmo é percorrendo o caminho portanto há muita gente e já vi muita gente boa muita gente boa a falar comigo a dizer que estava a estudar a tentar mas que não tinha ainda ainda não sentia preparada para ir a palca e eu pensar já já deviste ter ido a palca há meses não era agora por isso é o que eu digo é pá experimentem vão a palca e se correr mal é o mais normal que acontece às vezes é correr mal e não se deixe ir abaixo e continue a trabalhar porque quando correr bem vai valer a pena é o que eu digo vocês parecem tão drogados se corre bem é uma sensação tão boa que tu queres é replicá-la depois noutra semana a seguir ou logo a seguir a seguir a seguir a seguir a seguir